No vídeo de hoje eu vou te explicar uma frase que pode fazer toda a diferença na sua vida Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas E no vídeo de hoje eu quero falar uma frase, eu quero te explicar uma frase que pode fazer toda a diferença na sua vida E essa frase na verdade é um acrônimo Rafa, o que é um acrônimo? Um acrônimo é uma palavra que vira uma frase E a palavra é supar, supar Siga um percurso até realizar Siga um percurso até realizar E eu começo esse vídeo explicando que eu já cometi alguns erros Alguns erros de não usar essa frase Não usar esse siga um percurso até realizar E a verdade é que essa frase, ela tem aqui alguns sentidos E dependendo dos autores e youtubers e palestrantes que você vai ouvir Eles vão te dar um conselho Só que algumas vezes esse conselho ele pode ter várias facetas Ele pode ter cara e a coroa desse mesmo conselho Então no mundo aqui do desenvolvimento pessoal Que é para onde esse canal está entrando Nessa minha nova fase A verdade é que tem muitos conselhos Que a gente pode olhar por várias perspectivas E eu estou te dando aqui a perspectiva E a ideia de que Se você quiser ficar bom em alguma coisa Se você quiser ter alta performance Na sua vida Você vai precisar escolher um caminho Você vai precisar escolher uma área de atuação E você vai precisar persistir nessa área de atuação Por bastante tempo E se você tiver um pouco mais de impaciência com o percurso Talvez você não consiga ter os resultados e benefícios finais Que você pode ter realmente Então vamos lá No meu caso eu já mudei de área de atuação várias vezes Então no meu caso eu não segui o percurso até realizar E o problema disso é que eu tinha que recomeçar praticamente do zero E eu digo praticamente do zero Porque claro que toda bagagem que eu tenho da outra área de atuação Ela vem junto comigo Eu posso aplicar ela nas próximas áreas de atuação Mas de uma forma ou outra Ou seja, eu ainda estou recomeçando do zero Cada vez que eu troco de área Então eu quero dar uns exemplos aqui da minha vida própria E quem sabe você também pode pensar em como que isso aconteceu pra você E pode perceber como que esse conselho de Siga um percurso até realizar Pode ser um bom conselho na sua vida Beleza? Então vamos lá Eu comecei mesmo a minha carreira Minha carreira de vida, digamos Como um engenheiro Então eu comecei a fazer faculdade de engenharia Eu fui lá, passei na faculdade E aqui já entra um caso interessante Pra eu conseguir entrar na faculdade Eu tive que persistir até realizar Eu tive que ir lá Fazer cursinho Eu tive que ir lá e estudar E eu tive que fazer aquelas provas Dois anos seguidos Porque no primeiro ano eu não consegui passar Aí eu estudei mais um ano E no segundo ano eu consegui passar Se eu não tivesse passado nesse segundo ano Talvez eu tivesse que estudar mais um ano Pra ir passar Beleza? Mas como eu passei nesse segundo ano Eu já entrei na faculdade Legal Mas eu fiquei então sete anos e meio Fazendo essa faculdade E teve várias altos e baixos Várias indas e vindas Mas quando eu terminei o curso Eu já tinha uma forte noção E uma forte clareza Que eu não queria trabalhar mais Como engenheiro civil Que foi a faculdade que eu fiz E aí eu já tinha uma clareza boa Que eu queria trabalhar com marketing Que eu queria trabalhar como um educador financeiro Que eu queria falar sobre investimentos Sobre investimentos em imóveis E aí eu já tinha o canal Esse canal aqui Eu já tinha criado ele Enquanto eu ainda estava na faculdade Mas quando eu me formei Eu dei foco total pro canal Só que o que acontece É que olhando assim de fora Talvez você possa pensar Tá Rafa, mas você perdeu Todo aquele sete anos e meio Da faculdade E não foi ser engenheiro E eu digo Ué, é verdade Então eu tive que recomeçar do zero Nesse momento Só que Essa bagagem toda Que eu tenho lá Na engenharia Eu consegui trazer Na minha época Que eu estava falando De investimentos em imóveis Então eu usava muito Da minha mente racional E analítica Pra conseguir mostrar Os investimentos De outras pessoas Ou os investimentos Que eu já tinha feito Mas aí Eu fiquei Nessa área De investimentos em imobiliários Por uns dois Três anos Só que Teve um momento Que não estava fazendo mais sentido Pra mim Continuar ensinando Sobre investimentos em imóveis E aí eu decidi Que eu precisava Mudar um pouco A rota Do canal E uma vez que eu mudo Essa rota do canal É meio que Eu estou recomeçando Novamente do zero Porque o público Que está me assistindo agora Nesse vídeo Talvez não seja O mesmo público Que gostava de aprender Sobre investimentos Em imóveis Bom Talvez o tipo de vídeo Aqui A forma que eu me apresento Aqui Também tenha mudado Um pouco Talvez antes lá Eu era um cara Um pouco mais sério Eu era um cara Que usava uma camisa Mais social De vez em quando Que apresentava números No quadro E agora Eu sou um cara Que daqui a pouco Me permito usar Uma camisa Cavada Me permito Estar aqui Na rua Na verdade Eu fazia já Vídeos na rua também Mas Eu tive que recomeçar Do zero Tanto no tipo de vídeo Que eu faço Quanto no tipo de pessoa Que eu converso E E aí Quando eu recomeço Do zero Aí As coisas parecem Mais difíceis Parece que tem uma nova Um novo Everest A ser escalado Mas eu repito O que passou Tu pode aprender Aquilo tudo E trazer Para essa nova fase Só que Parece que Eu não seguia O mesmo percurso Até realizar Então eu tinha Metas bem audaciosas Com o projeto Do Educar Imóveis Com o projeto Dos investimentos Em imóveis Na verdade É que eu não alcancei Nenhum décimo Das conquistas Que eu gostaria Naquele mercado Mas beleza Então eu Foi uma decisão Que eu fiz De mudar de área Mas Eu estou querendo Te mostrar aqui É que Ok Você pode sim Sempre trazer Aquele conhecimento Então por exemplo No meu caso Com os investimentos Em imóveis Eu aprendi muita coisa Sobre como gravar vídeos Sobre como Me apresentar Na frente De uma câmera Sobre como pegar Uma ideia E conseguir explicar Essa ideia De forma simples Prática E eficiente Pô legal Muitas vezes O vídeo fica longo Também Mas eu ainda assim Sei como Ser mais sucinto Se eu quiser ser Legal Mas Essas habilidades Que eu construí Depois de ter feito 400 vídeos Sobre Investimentos Em imóveis Eu posso pegar Essas habilidades E aplicar Para fazer vídeos Sobre outras áreas Também Então Todo conhecimento Que eu aprendi Lá atrás Não é perdido Totalmente Porque eu posso Pegar esse conhecimento E aplicar Nessa nova área Que eu estou Só que De novo Cada vez que Tu recomeça Tu tá Começando Praticamente Do zero De novo E tá tudo certo Se essa for Realmente A sua decisão A sua decisão O problema O problema mesmo É que Muitas pessoas Eles têm O síndrome Do trocador Então eu Muitas vezes Sinto que isso Acontece comigo Em outras áreas Da minha vida Mas Maestria Do George Leonard Esse é um livro Que eu vou Fazer um resumo Ainda Aqui no canal Mas Vamos Vamos trazer Algumas conclusões Para esse vídeo E a primeira conclusão é Eu acho muito interessante Essa frase Do Siga um percurso Até realizar Então Se você tem um objetivo E no meu caso O objetivo Com o canal Em relação a finanças Sempre foi Atingir Algumas marcas Financeiras De faturamento E Um outro objetivo Muito grande Aqui no canal Sempre foi Ajudar as pessoas Trazendo um pouco Do conhecimento Que eu já havia Aprendido Seja estudando Outros mentores Seja Com as práticas Que eu já fiz E Trazendo aqui Lições Ideias Estratégias Que podem ajudar você A seguir o seu rumo Também A seguir a sua jornada Mas No meu caso Aqui Eu Ainda estou seguindo Esse percurso Para atingir Algumas dessas metas E atingir Algumas dessas transformações Que eu quero E Bom Mas então Vamos focar Aqui de novo Nas ideias Do Siga um percurso Até realizar E a próxima ideia Que eu quero trazer aqui Para esse vídeo É te dar alguns exemplos De algumas jornadas Que você Talvez gostaria De trilhar E que eu quero Eu quero mostrar Como que é importante Esse processo De siga Um percurso Até realizar Beleza? Então olha só Imagina que Você queira fazer Uma maratona Que você queira correr 42 quilômetros Em algumas horas Pô legal Nesse caso Você vai precisar Persistir E correr E se preparar Até que você Realize Aquele objetivo Imagina que Você queira subir E escalar O Everest Ou alguma outra Montanha Pô legal Nesse caso Você também vai precisar Persistir Durante o processo Durante os altos E baixos Até realizar Então toda jornada Que você for fazer Você vai precisar Persistir Até realizar Eu quero dar aqui Umas outras jornadas Então Eu tive a jornada De me formar Na faculdade Que Que nem eu disse Durou sete anos e meio Para algumas pessoas Dura menos Para outras pessoas Duram mais Só que Se você já se formou Na faculdade Você sabe Que nem sempre É uma jornada Simples Fácil Mas você precisa Persistir Ela Até realizar E aqui a palavra Mesmo é persistência É paciência É continuar fazendo 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 Até que você alcance Aquilo Até que você fique Realmente bom naquilo Se você quer Realmente ficar Bom naquilo Uma outra Área Que pra mim Foi bem importante Na minha vida Foi aprender inglês Foi chegar a um nível De fluência No inglês E aí Esse processo Pra mim Durou uns Quatro Cinco anos Desde eu começar A aprender inglês Fazer alguns cursinhos De inglês Ir morar fora do Brasil E aprender bastante inglês Lá Praticar bastante inglês Por lá também Mas Você percebe Que aqui também Eu precisei persistir Até realizar Se eu Tivesse Persistido Em aprender inglês Por apenas um Ou dois meses E Tivesse visto Que aquilo é muito difícil Que dá trabalho Talvez Hoje em dia Eu não tivesse Não fosse Quem eu sou Hoje Realmente Porque muito Do que eu já aprendi Muito do que Eu Eu ouço Hoje em dia Vem lá Dos Estados Unidos Vem de autores E de palestrantes De fora do Brasil Mas Então muito Da minha personalidade Hoje Das coisas que eu gosto Da forma que eu penso Vem Desse Meu aprendizado Do inglês Também Por fim Eu quero dar aqui Só algumas outras Trajetórias Então Teve um amigo meu Por exemplo Que ele queria muito Comprar uma moto Então ele teve que Fazer um planejamento E persistir Até ele ter o capital Necessário Para comprar aquela moto E isso também vale Para comprar uma casa Comprar um carro Isso também vale Uma trajetória Que você precisa Persistir bastante Para atingir Liberdade financeira Para ficar milionário Para ter Sucesso financeiro Por fim Uma última Uma última ideia Um último exemplo É se você quer Escrever um livro Então o processo De escrever um livro Também requer Muita persistência De você sentar Começar a escrever E começar A ultrapassar Os bloqueios criativos Que muitas vezes Acontecem Vamos agora Finalizar esse vídeo Explicando E falando De três dicas finais Para você Implementar Essa frase Do Siga um percurso Até finalizar A primeira dica É que Você precisa aprender A amar os platôs Então se você Realmente gosta Daquela área Você realmente Quer seguir Aquela área E ficar realmente Bom naquilo Então você precisa Aprender a amar Os platôs Rafa O que é esse platô? O platô é assim Imagina que Você começa a fazer Aquela atividade E você fica Super animado E você percebe Que está fazendo Progresso Naquilo Só que Esse é o começo Aí imagina que Tem um momento Que você continua Se esforçando Continua praticando Mas aí Aquela Aquela sensação De progresso Não está aumentando Também Parece que você Está estagnado Parece que você Continua fazendo esforço Continua praticando Continua tentando Melhorar Mas você continua Estagnado Em um platô E aí Na verdade É que todo o crescimento Toda parte De ficar bom Em alguma coisa Você vai passar Por momentos De crescimento E momentos De platô Momentos de crescimento E momentos De platô E aí A ideia mesmo É que você Precisa persistir Mesmo nesses momentos De platô Porque depois De um tempo A sua mente Começa a fazer As conexões Necessárias E aí Depois de um tempo Você tem Um crescimento Novamente Então A ideia aqui É Continua em frente Que Uma hora ou outra Você vai ver O crescimento Novamente E por fim A segunda ideia Aqui A segunda dica Afinal É que Você precisa Se permitir Recomeçar Quantas vezes Forem Necessárias Então Muitas vezes Você começa Uma coisa Que você quer Ficar realmente Bom Mas por algum motivo Você para De fazer aquilo E aí Você percebe ainda Que aquilo é Faz parte Da tua jornada Aquilo faz parte De quem Você quer ser Como pessoa E aí você precisa Recomeçar aquilo E esse aqui É um exemplo Perfeito Do que está acontecendo Agora Comigo Eu sei Que um dos meus Caminhos fortes É aqui no Youtube É aqui gravando vídeos Contando ideias Contando histórias Contando estratégias E aí Eu tinha parado Um pouco De fazer isso Por algum motivo Na verdade O motivo É que eu Estava Tentando descobrir Como que eu ia Fazer esse recomeço Tentando descobrir Como que eu ia Fazer a transição Do mundo dos imóveis Para essa nova área De atuação Que eu queria Atuar E E aí eu fiquei Um tempo sem gravar Mas aí Durante esse período Eu fiquei Cara Eu preciso voltar Eu preciso voltar Eu preciso voltar E aí você precisa Se permitir Recomeçar Quantas vezes Forem necessárias E aqui no Youtube Eu já recomecei Várias e várias E várias vezes Não foram Nenhuma Nem duas Nem três Só que nem sempre Você percebe Porque Algumas vezes Eu consigo programar Os vídeos Então eu vou lá Gravo Uns três Quatro vídeos Ao mesmo tempo E aí depois Eu posto eles Em três Ou quatro semanas Talvez Mas Mas é isso pessoal Então Esse aqui Foi o nosso vídeo De hoje Você precisa Se permitir Seguir Aquele percurso Até realizar Ou se Essa aqui é a última dica Ou se Você percebeu Que aquele percurso Não faz mais sentido Para você Que aquela área De atuação Não faz mais sentido Para você Que você vai ser Mais feliz Mais realizado E você vai conseguir Adicionar mais valor Para outras pessoas Em outros percursos Em outras áreas De atuação Pô, excelente Então você precisa Ter clareza E essa clareza Vem ao Ficar sozinho um pouco Ao fazer um pouco De meditação Ao pegar um Papel E uma caneta E começar A escrever O que é importante Para ti Começar a escrever Qual que é A jornada Que você quer seguir Começar a escrever O que eu quero realmente Ficar bom Na minha vida E como que eu posso Realmente ajudar As outras pessoas Bom pessoal Eu sei que esse vídeo Ficou super grande Eu sei que esse vídeo Teve vários Altos e baixos No sentido de eu Explicar um pouquinho Da minha história E também explicar um pouco Dessa ideia De siga o percurso Até realizar E falar que Hoje em dia Eu sinto assim Que eu poderia ter tido Muito mais sucesso Do que eu tive até agora Então até agora Eu tive um certo nível De sucesso Em algumas áreas Da minha vida Só que Eu repito que Eu tive Essas idas E vindas Essas Esses Recomeços Esses processos De nem sempre Seguir aquele percurso Até realizar O que fazia eu Começar do zero Novamente E aí quando você Começa do zero Novamente Por mais que você Tenha uma bagagem E isso seja muito bom Mas quando você Começa de novo Aí você precisa Escalar aquela montanha De novo Mas é isso Então eu sugiro Que você faça Uma boa reflexão De quais que são As áreas da sua vida Que você quer realmente Ficar muito bom Escolhe uma Ou duas Atividades Ou coisas Que você quer Realmente ficar muito bom E decide Praticar aquilo Decide estudar aquilo Decide Fazer aquilo Uma jornada Para a sua vida E decide Recomeçar aquilo Quantas vezes Forem necessárias Mas é isso pessoal Se você gostou do vídeo Deixa aqui embaixo Um comentário Me dizendo o que você achou Se você gostou mesmo E acha que Esse tipo de informação Pode ajudar outras pessoas Pegue esse vídeo E compartilha Com seus amigos E a gente se vê de novo No próximo vídeo Até mais